Olá, gatonas! Tudo bem? Olheu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, primeiro quero agradecer a todas as meninas, todas as gatonas que mandaram mensagem no dia do meu aniversário. Muito obrigada! Fiquei imensamente feliz. Também quero pedir para vocês não esquecerem de dar o seu joinha, inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo, certo? Esse vídeo de hoje é para mostrar pequenas compras que eu fiz nessa viagem para Foz do Iguaçu e até o Paraguai. Eu não fiz muitas compras, até porque que agora todas as minhas viagens eu estou indo para curtir a cidade e os pontos turísticos e não para fazer compras. Porque antigamente eu ia só para fazer compras. Agora não, agora eu vou passear nos parques, no museu, esse tipo de coisa. Mesmo assim eu fui até o Paraguai porque eu precisava comprar papel parede que lá é mais barato para poder modificar em janeiro já aqui o meu cantinho de make. Primeiro eu vou mostrar esses papéis que o maridinho... Ai, é pesado, gente! Olha, são esses daqui, três rolos que é o suficiente para colocar em duas paredes dessa largura aqui. Então, esses papéis de parede, ele veio da Holanda. Ele saiu quase de graça, porque na própria cidade de Foz, um papelzinho simples, cada rolo custava 86 reais. Eu comprei cada rolo lá, porque também estava uma promoção, por 5 dólares. Quer dizer, não chegou a 20 reais. Então, com o preço que eu ia comprar, um no em Foz ou em São Paulo, eu comprei três. Certo? E é uma cor maravilhosa. No Paraguai, eu não consigo, sinto muito, não é frescura. Eu não consigo ficar em locais muito cheios. Então, eu fui para o shopping, o shopping China, porque é chique, é alto e é espaçoso. Lá eu comprei todos os problemas que eu queria solucionar, que eram baterias para minha filmadora, para celular. Então, nós compramos lá. Também compramos lá este carro, aqui, esse carro, porque ele é um rádio também. E eu coloco lá na minha coleção de carrinhos. Certo? Comprei, eu não lembro bem. Essa caixinha de música, eu acho que ficou na faixa de 90 reais. Certo? Ela que já foi no Shop Santa Cruz. Lá também compramos essa lanterna, ela é de LED, né, muito boa, porque quando a gente viaja, se acontecer alguma coisa, tem dentro do carro e até mesmo na nossa casa. Para papel de parede, também eu comprei essa cola, que é a cola que ficou fixa nessa outra parede, que já tem há dois anos e não me deu mais, não deu trabalho, não deu problema nenhum, tá novo. Eu acho que no Paraguai, sim, foi, para não dizer, maridinho foi, comprou umas, como é o nome daquilo? Bateria de celular. Eu, como sempre, eu entro logo, pergunto o preço e sai, né, porque eu não gosto de muita gente. Assim, aquele empurra e empurra, né. Aí maridinho foi, comprou duas baterias. Cinco, cinco dólares, cinco reais, ou foi cinco dólares? Dólares. Cinco dólares. Comprou, aí quando nós chegamos em Foz, a bichinha estava igual homem, gorda, inchou, porque não era local adequado para comprar. Como eu achei lá mais barato, eu disse, não, compra, compra logo aí, porque tá bom. Então, é aconselhar vocês irem só para o canto. Quem vai fazer compras boas, no Shopping China e no Shopping Santa Cruz. Tem outro também, mas eu só fui nesses dois mesmo, porque só são cinco horas para compra e eu fui nesses dois somente. Depois, eu fui ao Shopping e comecei a cozinhar as comprinhas de biju, porque eu sou a louca das bijuterias. Comprei esse colarzinho aqui da Rena, não, foi na C&A, tá aqui dizendo, no valor de R$25,99, era de R$59,99. Eu comprei, eu tenho duas gavetas cheias, mas todo louco tem sua mania. Esse aqui foi na Rena, essa é perfeita, gente. Olha qual é um ouro envelhecido. Eu creio que também te olharam o preço, R$29,00. Essa aqui já foi na Rena. Na Rena também, comprei esses anéis, que é para combinar com outros colar que eu tenho aí, que sempre quando eu viajo, eu só uso prata ou biju. Essa caveirinha aqui, eu gosto também, muito bonitinha, tudo R$9,90. E essa aqui eu achei muito feinho, mas depois eu vou ter que usar, né, porque todos eram de R$29,90. Nós compramos a R$9,99. Comprei essa aqui, já foi em outra, tipo, lojinhas. Lindo, eu achei muito lindo essa coruja, cheia de pedrinhas e adorei essa compra. Sim, esqueci, não pode aguentar, bem, como eu vou fazer os próximos vídeos de mimos, comprei esses dois tripés portátil. Eu tenho, mas aí, pelo preço de lá, comprei dois, que é para o próximo mimo que eu for fazer em novembro. Vamos mais, é outra coisa. Comprei isso, isso. Lá, eu não vou saber, abrir isso aqui não, que é só maridinho. É aqueles sinos que chamam de tocar, como é o nome disso mesmo? Eu sei lá, eu sei que é para trazer bons fluidos para casa. Só sei o que é isso. Foi R$30,00, são pedras naturais. Isso foi no Parque das Aves, foi. Lá também eu comprei mais coisas, porque está um pouco bagunçado. É isso aqui? Pronto. Aqui, Parque das Aves. Comprei, deve ter sido pingente, que eu não lembro, eu vou comprando e guardando. Depois, quando eu olho, eu tenho comprado duplicado. Quando eu vou em outro local, vejo a mesma coisa. Ai, ai, ai. Esse vai ser para decorar minha geladeira e ao mesmo tempo para abrir garrafa, o abridor foi no valor de R$12,00. Essa pedra maravilhosa, essa única que eu sei o nome, é olho de tigre. É uma pedra com banho de ouro, foi R$30,00. Essa aqui, eu não sei, a Agatha foi, parece que é. A Agatha também foi R$30,00 com banho de ouro e é uma pedra nacional. Tem mais alguma coisa? Tem. Tudo isso aqui eu comprei. Comprei em uma loja popular lá no centro de Foz. São aquelas japonesinhas. Vem cinco japonesinhas. Essa aqui, eu deixei terminando em uma bem pequenininha. Foi R$16,99. Comprei, fui na casa de produtos naturais. Comprei esse colágeno, porque eu achei super barato, R$14,00. São 60 comprimidos e de 400mg. Então, eu comprei dois, porque realmente eles estavam super baratos. Porque eu compro aqui, sei o valor. É tanto que eu peço mais para trazerem de Miami, para mim. Lá, ainda foi no shopping, encontrei esse hidratante de coco. E não sei se é bom, né? Vou ainda começar a usar. Foi R$10,70. Comprei também esse óleo de coco. Interessante. Lá, ele era bem pastoso, né? Porque é frio. Aqui ele ficou em color. Então, eu comprei esse óleo de coco extra vegetal, virgem, extra virgem. E o outro também, só que muda um pouquinho a embalagem. Daí, eu vou procurar saber qual a diferença desse óleo para o que eu tenho, que eu uso na... Que eu estou usando há mais de três meses, que eu comprei na farmácia. Porque esse aqui também, ele vai para o fogo. Pode fazer frituras com esse óleo para salada, esse tipo de coisa. Bom, gatonas, era só isso que eu tinha para mostrar para vocês, dizer que eu voltei. E também que sábado, eu estou indo lá, Fortaleza, para a feira. Para a feira de beleza, em Fortaleza, com a turma do Sebrae, daqui da Paraíba. Então, era isso que eu queria falar para vocês, dizer que é um prazer fazer vídeo para vocês. Eu fico feliz e amo. Então, um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au.